Eu quero mais, quero muita linda do que eu sei Eu quero mais, quero ser feliz de verdade Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais Quero muita linda do que eu sei Eu quero mais, quero muita linda do que eu sei Eu quero mais, quero ser feliz de verdade Eu quero mais, eu quero mais Eu quero muito o que eu peço, não é muito convenhão Eu só quero felicidade, os amigos, muitos planos Várias minas, várias rimas, obra-prima, minha bebida Eu quero tudo o que me quer, tudo eu quero todo dia Quero estar onde ia buscar, ter noção onde eu cheguei Quero negar, sempre acreditar, ser o que eu alcancei Pouco e manga, coisa, muitas escolhas Outros objetivos que eu tracei Se era pra conquistar, agora sei o que eu ganhei A vida é norma, é só festa, mas vamos comemorar Se temos motivos, então me diga o porquê não brindar Visto ou luto, eu acho, mas quero estar com os amizades Mas onde se quer união, não há vaga pra falsidade Meu bonde tá pesadão, no mesmo canto Tranquilão, vivendo doidão Sem pressa, tá tudo bom Sem mistério, tamo chegando, tomando de assalto E a cabeça do espaço no palco Eu roubo a cena e vou mais alto Eu quero é mais, tá mais do que claro O ódio vem à tona, mas aí Corra, odeia, fala tanto, então Morra Vivendo o que há de melhor Numa brisa distante Eu não tô só, pede trip, passa longe Eu quero mais, quero muita mina Eu sei, eu quero mais Quero muita mina junto, eu sei Eu quero mais, quero ser feliz de verdade Eu quero mais, eu quero mais Eu quero mais, eu quero mais Quero muita mina junto, eu sei Eu quero mais, quero muita mina junto Eu sei, eu quero mais Quero ser feliz de verdade Eu quero mais, eu quero mais Quero mais, quero mais minas rimas E quero mais grana, quero mil vezes melhor O que a vida me proporciona Devido a tudo isso eu faço valer o meu suor Correndo atrás do meu sonho, transformando barreiras em pó Quero muita paz, quero menos estresse e problemas Buscar a felicidade mais vício do que mostro os filmes de cinema Sem baixar a minha cabeça, seguindo sempre em frente Se você detém, diga, deixo isso gravado na sua mente Quero mais sinceridade, não quero espaço pra hipocrisia Também quero que todos mantem o foco na sua correria Quero só os verdadeiros do meu lado e uma mina de fé Mas se você não se gasta nada nisso, então sai fora, mete o pé Tudo que eu quero eu luto para conquistar Mas sempre espero que um dia eu possa alcançar E sei que vou conseguir, espero um momento oportuno Prefiro viver o presente do que beijar muito futuro Pedo de errar, cometi muitos erros, mas na moral foi bom errar Enquanto for cedo, melhor tomar atitudes erradas do que ficar em cima do muro Foram escolhas da minha vida pra ficar mais maduro Agora eu só quero curtir, tô sem preocupação Já tive muita treta, hoje que eu só quero é união O bode mais pesado e vai beber no camarote Quanto mais meninas, sempre bem-vindas na minha bode Obrigado Valeu Valeu Você que tá chegando agora, seja bem-vindo Esse já é o nosso segundo bloco No bloco anterior nós conhecemos um pouquinho da carreira do Cesar Dantas Do DJ JC Um beijo pra toda a galera do Vai ou Racha Pra toda a galera que ficou super feliz pelo convite do JC aqui no programa Um beijo também pra todos os amigos, fãs da DJ My7 Que também já participou aqui do nosso programa E claro, do rei do flashback, que é o Raidi, né? Do qual eu acho que todos os DJs são fãs E até alguns se inspiram muito na carreira dele Bom, a banda convidada de hoje é a banda Fly Now A gente sempre traz bandas aqui que tem banda realmente Os meninos são... fazem parte, né? Formam um grupo Que também tem DJ Conversei com ele no bloco anterior DJ Nakai tá sendo o nosso... Tá fazendo as honras das picapes E se você quiser aí mandar o seu torpedo Dizendo o que você acha da profissão de DJ Pode mandar 94462672 Qual... o que você acha? O que é essa profissão pra você? Você seria um DJ? 94462672 Bora lá A Juliane Souza Ela fala o seguinte O melhor DJ de Manaus Luciano Matheus Tá certo A Gabriela Santos da Cidade Nova Fala o seguinte DJ é uma ótima profissão Como qualquer outra Tenho amigos DJs E me orgulho muito deles? A Lorena Drummond Do Santa Luzia Aliás, beijo para Lorena Drummond Quem manda é a Thaís Martins E... Luciana Matheus fala o seguinte O DJ que faz a festa Eu curto muito a profissão Beijos Vivi E o Samuca Olha o Samuca Da Box 44 Fala o seguinte DJ é uma profissão surreal Uma só pessoa contagiando Todos de uma só vez Faz com que nós Nos sintamos viajando Faz com que a gente viaje Olha que lindo o Samuca Bom, então vamos viajar um pouquinho Na música com vocês Fly Now É isso aí, ó Essa é pra quem curte o fim de semana Com certeza, gente Então vamos curtir Vai Mais ou menos assim, ó Fim de semana chegou O que que pega? O que que pega? Pega as meninas que pela gente Elas tem uma queda E pra sair portando Prada, Louis Vuitton e Uera As bebidas são de graça E nem preciso de moeda Os pacientes também não esqueci Uma coisa que prometo Diversão tá garantida do fim Até o começo Mas não seria o contrário Já tô ficando bêbado Não, não, tranquilo Claro, o esforço alheio Chegou o fim de semana Tem mulher, carro e grana Que é do Ticabana Vou fazendo a minha fama Nosso sol a gente esplana Feijão no sol reclama Vou curtindo a minha night Com os manas minissana Segunda, segunda-feira O rolo é a nossa maneira É só levar o celular E ter grana na carteira Chama as mina pra sair Chama, chama, chama Se for pra pegar em casa Perguntar onde ela morre E pede pro coxa buscar Acelera no Fiesta Não importa a língua boa A gente faz a festa Elas curtam, sou pesado Mas isso aqui é muito sagrado As pés particulares Também atraem a mulherada Pode ser na rua Ou em casa Em frente é webcã Se o clima esquentar Já perdei logo o Ticabana O fim de semana é bom Pra também chamar as fãs Se hoje é indecente O que que rola pra amanhã? Ligo pra ela pra marcar Que as novas eu já tô lá Pra ela poder se aprontar Porque não rola se atrasar Ligo pra qual? Pra Dani? Não, não, liga pra Mônica Chama todas que tiverem Na minha agenda a teletônica Chama daquele jeito que cê sabe Não esquece de levar Fernanda, Priscila e a Mata Chama quem quiser Leva muito, olha o que eu digo Vou ter muita mina no molé Também chamo os amigos Vou chamar alguns parceiros Só pra esbarrar O Doug, o AJ, o LB Não esquece de buscar Ainda falta o Scarf, o LB De um pequeno bônei maldito Foi maldante Me de chamar pra ficar bonito Chama a Maria Chama a Sara A Bianca Todas elas Chama a Dani Chama a Lini Não esquece a Manuela Chama a Lari Chama todas lindas Chama a Rafaela Não chama mais ninguém Já tá pronta a nossa festa Só fechou, demorou O bonde já tá formado Tamo junto, irmão O rolé tá confirmado Agilidade no esquema Pagação não é problema Sempre tô na atividade Claro, esse é meu dilema Tem gente que queima Por isso a gente se queima E se tudo der certo Eu ligo pra opinião alheia O negócio é curtir a noite Invadindo a madrugada Tudo certo, nada errado Por isso não pega nada Vizinhança nem é clara São todos convidados Mais um fim de semana Que ninguém ficou parado Curdição, elas pedem Querem cada vez Sobre a pista Aqui nada é parcelado Tudo é passado à vista Quero todas com a gente E a festa tá no começo Os amigos e as amigas E é claro, não tem preço Não esqueçam Que a noite que passou foi boa O domingo chegou Tudo sério, nada à toa Tem um preço Tem um preço Mas o que a gente quer é curtir, né? Então, valeu? É isso aí Fly Now! Daqui a pouco, no bloco, a seguir, os meninos retornam e eles estão no Facebook, tem Twitter. Muito obrigada, meninos, vocês aí fizeram essa participação muito bacana. Quero agradecer a galera do Twitter, que fez com que a Fly Now tocasse agora com a gente, tivesse aqui um pouquinho. Bom, enfim, a Escola Estadual convidada de hoje é a galera da Farias Brito. Eu não sei se vai dar pra mostrar, mas eu queria que os engravatados ficassem em pé. Adorei, adorei. Senta, senta. Bom, o momento do nosso segundo bloco é sempre dedicado ao nosso telespectador. Ele envia a pergunta e hoje os especialistas são dois DJs, né? A DJ Nath Vega é a nossa residente aqui no Fala Aí, que hoje as picapes estão aí com o DJ Nakai lá atrás. Eu tive a honra de apresentar na Virada Cultural. Na verdade, eu tive a honra de apresentar esses três na Virada Cultural. Bom, a primeira perguntinha que vai responder é a Nath e a segunda, o Graciano. E assim vai até completar as seis perguntinhas. Então, primeira pergunta, rola o VTN. Meu nome é Everaldo. Eu gostaria de saber se tem curso pra ser DJ? Pois é, então. Existe curso pra ser DJ. Eu me formei na Academia Internacional de Música Eletrônica em Curitiba. Fiz cinco meses de DJ e um mês intensivo de... Isso aqui é o certificado de DJ, certificado de produção musical pela Imec. É o meu toque-doque, ela. E agora em Manaus, eu fiz parceria junto com a Academia de Música ali na Djalma Batista pra iniciar o curso de DJ também, de curso básico. Na Academia de Música, DJ Nat Veiga, parceria junto com o certificado, apostila. Galera aprende a estrutura da música eletrônica de uma maneira bem didática. Que DJ não é só apertar o play, tem que saber, tem que ler, tem que estudar, né? É a parada, né? E o livro que é indispensável, tem na didática, né? É... Todo DJ já sambou um dia da Alessandra Sefi. Sambar. O que significa sambar? É... Na hora tu tá lá tentando mixar uma batida na outra, você percebe quando o DJ samba é quando. O DJ não tá sincronizado uma batida na outra. Isso que é sambar. Então não importa se o DJ é iniciante, se o DJ já tem anos de experiência, não importa, entendeu? O cara sempre vai sambar, não tem essa, pô. Não tem que ter vergonha de sambar na parada. É uma fofa, gente. Também está no Face. Mas vamos lá, segunda perguntinha, Graciano vai responder, rola o BTN. Oi, meu nome é Bruna, tenho 16 anos e gostaria de saber como é a preparação de um set list. Valeu, Vivi. Boa tarde, galera do Fala Aí, boa tarde pra você. E aí, olha, preparação de um set list. Cada noite é uma noite, cada público é um público diferente. E principalmente hoje em dia, que a gente viaja muito, por exemplo, semana passada eu tava tocando no Rio Branco, lá no Acre. Quer dizer, público diferente, nem tanto. Hoje a música é muito universal, principalmente a música pra dançar. Mas eu aconselho, mais do que ler revistas, é importante também, é você ficar sintonizado na cidade, né? Nas pessoas, né? Ver o que elas estão fazendo, ver o que elas estão frequentando. Enfim, é você ficar ligado na sua cidade, né? Nas festas que estão rolando, porque você pega dicas, assim, das maneiras mais, né? De repente você passa numa rua, você ouve a galera ouvindo uma música que você ainda não ouviu num carro de som, a galera brincando aqui. Eu posso ver pela reação das pessoas, uma música que tocou. Enfim, você tem que ficar ligado na sua cidade, aí na sua galera. Eu acho isso mais importante do que você pegar um CD aí de sete melhores, chegar lá, ou então pegar o playlist de uma rádio. Isso é muito simples. Eu acho que, além de ler, como a Nath falou, é importante você ficar ligado na sua cidade, na sua comunidade, que é pra eles que vocês tocam, né? Não adianta você pegar lá o set list do melhor DJ do mundo que toca lá na Austrália, não sei aonde. Aqui a nossa realidade é bem outra. Sempre, cada pista é uma pista, cada noite é uma noite, cada público é um público diferente. Então, nisso você tem que ficar ligado. Vamos para a terceira perguntinha. DJ Nath Veiga vai responder. Rola o VT, diretor. Meu nome é Matheus, tenho 16 anos. Queria saber a diferença entre o DJ amador e o profissional. E aí? DJ amador. DJ amador, pra mim, né? É o DJ que tá começando, o DJ que não sabe a técnica, o DJ que não vive... É o DJ que tá começando, 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 o DJ que